A mulher matou o cachorrinho, daí o vídeo, ó lá. Claro que a gente vai botar, embaçar a tela, porque é impossível mostrar isso na televisão. É uma maldade sem fim o sofrimento desse cachorrinho. Essa mulher tinha que, no mínimo, no mínimo, apodrecer na cadeia. É o vídeo mais visto, divide com o helicóptero, por favor. É o vídeo mais visto do Brasil na internet. Do lado esquerdo, uma cena de destruição dos nossos animais e do lado direito, os nossos guerreiros salvando os animais. Olha o contraste. Nós achamos essa mulher. Eu prometi para vocês que eu ia achar essa moça. Mas agora, infelizmente, barra na legislação brasileira. Infelizmente. Põe no ar. O ato de selvageria aconteceu no município de Traquateu, a nordeste do estado do Pará. Toda a situação foi filmada de celular pelo senhor Evandro Moreira da Costa, vizinho de Maria Creuza. Observe. Ela usa uma enxada para espancar o animalzinho até a morte. É revoltante isso aí. Todo mundo aqui, ninguém gostou. E essa mulher é mal vizinha a ela. Ela é mal vizinha. Até porque a gente tem a informação de que ninguém a suporta, até porque ela mora sozinha, que as pessoas abandonaram ela devido à atitude que ela tem. Ela botou o gênero dela no fórum. A filha dela não vem na casa dela, porque ela não gosta dela. Expulsou ela da casa dela, a filha dela. Ela não vem na casa dela, a filha dela. Aí, como se não bastasse, deixa o bichinho assim, a céu aberto. Rapaz, isso aí era para ter dado para uma pessoa, né? Ela não pode criar, dá para uma pessoa. Ela já matou três galinhas, jogou bem aqui assim no meu quintal, bem aqui assim. Um monte de urubu aqui, a gente não pode nem almoçar aqui nessa cozinhazinha que eu fiz aqui, ó. Ela jogou três galinhas aqui, matou três galinhas, matou uns dois camaleões ali no quintal dela, lá dentro da cercada, e mais cachorro agora aqui, ó. Aí eu não aguentei, eu filmei, dei para a polícia ontem, a pessoa levou para lá. Isso é revoltante isso aí. Então ninguém não gostou desse negócio que ela fez aí. Uma situação desumana. É isso aí, quem vê isso aí, isso aí é cortar o palatão em qualquer pessoa, né? O caso foi registrado no posto de polícia distrital de Vila Fátima, encaminhado à delegacia de polícia civil de Traquateua, onde ela foi apresentada pela equipe policial. A polícia militar conduziu aqui a nossa delegacia, a senhora Maria Creuza, e aí nós adotamos os procedimentos de praxe, aplicamos a lei penal, né, para esse caso de maus tratos, que é a lei de crimes ambientais. Então ela foi autuada, lavramos um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, e tomamos as providências. Resolvimos ela, e em seguida ela assinou, né, e a partir desse momento o TCO vai ser encaminhado ao fórum, e o juiz posteriormente vai convocá-la para comparecer à audiência, e o processo segue o seu curso normal. O que nos causou perplexidade foi exatamente a motivação, porque nada justifica. Enfim, ela disse que a cachorra estava comendo as galinhas dela, motivo extremamente banal, né, podia ter adotado outra providência. Hoje em dia as pessoas adotam cães.